Esta arma de fogo que você vai vendo nas imagens, por incrível que pareça, com mera semelhança, não é uma arma de fogo verdadeira. Trata-se de um simulacro. Essa arma foi apreendida na madrugada dessa terça-feira por guardas municipais da cidade de Paranavaí. Eles estavam realizando um patrulhamento em uma unidade básica de saúde ali nos três conjuntos, na rua Carlos Alberto Alves, quando visualizaram um jovem deitado no chão. Ao ver a viatura, ele começou a tremer, tendo ali como se fosse uma espécie de convulsão. Os guardas decidiram averiguar a situação e ao realizar uma revista encontraram esse simulacro de arma de fogo, modelo revólver, e ao ser questionado, ele disse que se tratava de uma airsoft. Mas essas armas de airsoft, elas são incluídas na mesma categoria dos paintballs, aquelas armas de paintballs que são utilizadas pelas pessoas para realizarem esse tipo de esporte. Essas armas, elas precisam ter uma identificação na ponta do armamento, uma identificação laranja ou avermelhada, para se identificarem aí como não sendo armas letais. Os guardas municipais prenderam esse jovem, encaminharam ele para a delegacia de polícia aqui da cidade de Paranavaí, e ele se encontra detido nesse momento aqui na 8ª Subdivisão Policial. Agora ele vai ter que explicar o porquê que ele estava com essa arma. Ainda segundo a GM, ao verificarem o sistema policial, os guardas constataram que contra ele havia diversas passagens por crimes de furto, roubo, violação a domicílio, ou seja, já eram conhecidos no meio policial. Como eu disse, ele foi encaminhado até a 7ª Subdivisão Policial aqui da cidade de Paranavaí, e agora está à disposição da Justiça. Paranavaí